Olá, Leão! Vamos ver como é que está esse período para você, especialmente no amor. Como é que é o Leonino no amor? Bom, o Leonino se ama, se ama, se ama, se ama e deixa de dar tanta atenção e amor à pessoa que está do lado dele, sabe? A amada, né? Incrível, deixa de dar tanto amor à amada porque ele é narciso, quer dizer, ele gosta um pouco mais dele, e é sempre assim, mas também isso é demais, né? O pessoal de Leon é mil, né? O que eu vou falar? Eles brilham mesmo e acabou. Então é assim, período maravilhoso para novos romances, inclusive extras, então toma cuidado com extra conjugal. Caiu da moda, né, Leon? Sabe? Está fora. Eu sei que isso é garanteador e que acende gente atrás de você, mas fora, né? Está fora de moda. Então, para você que está sozinho e está num bom período para amor, o que que o Leon tem que fazer? Primeiro acender uma velhinha, tem que ser marrom, às quartas-feiras. Depois, para São Pedro, tá? Que é o seu santinho protetor. Qual que é o banho? Hortelã e mel, hortelã e mel. Você macera, macera o hortelã na água, põe um bocatinho, uma colherzinha de mel e toma aquele banho do pescoço para baixo. Não é para enxaguar. Você toma esse banho e vai para a rua. Se você for numa balada, você pode tomar. Às quartas-feiras, você pode tomar. Para ir trabalhar, você pode tomar. Porque vai ficar assim, de olhares, amores e fãs. E é isso que você gosta, né? E aí você escolhe o que poderá ser o grande amor da tua vida. Sensacional para você o amor. Sensacional para quem já está casado, quem já está com amor. Mas eu repito, cuidado. Porque eu vejo bastante chances de extra-conjugal. E eu, particularmente, não acho legal. Uma outra coisa que você pode fazer, que eu acho bacana, é você ter uma plantinha na tua casa. Comprar um pezinho de hortelã, literalmente, e colocar no seu quarto. Você que é leonino ou leonina, que está sozinho, compre um pezinho de hortelã, que é a tua erva, que energiza a tua vida. Compre um pezinho de hortelã e deixa no criado mundo do seu quarto. E vai regando, e vai regando com um pouquinho de mel. Pouquinho, para não morrer, né? Água e mel, para trazer esse teu amor tão esperado. Conselho do mês. Não minta. Do mês, não. Do período. Não minta para você mesmo. Ponto. Ou seja, leite o que a tua alma está desejando, sabe? O que você quer? Para de se enganar. Para de auto-sabotagem. Beijinho!